Se eu vejo na rua esse nego é craca Ah, 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 ah Eu to acelerando então anota a placa É fã, é placa, é fã Se eu passo na rua ele ah, se eu passo na rua ele pousa Usando no corre igual mariposa Ouvi sua barra garanto que ela é tosca Vem geral, vem, vem geral, vem Fiz a prova do Enem pra passar na faculdade Mas eu não passei, vem nada, fute de pode Fiquei numa roda, deu nome pra batalha, o que foi batalha até onde? Batalha da roda, oh, 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 oh Toma, vem, caralha, vem, caralha Isso é norte, caralha, vai, caralha Oh, 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 ah Uma redação não é coisa escrita, ah Mas eu mostro como é que faz O seu melhor é como você fez um sentido na vida Até eu vou lá nas rodas futurais E hoje eu não vou ler mais uma página Hoje eu já vou deixar de lado todas as minhas lágrimas Hoje eu vou me colocar em prática Com a patência mínima, mas com a potência máxima Pra começar a passar do meu mano de lua Eu quero ver se representa o corre na rua Eu sei o quanto você rima bem Faz uma batalha de rima é mais por falar o que convém Não é aniversário, mas hoje tá te parabéns Por todas as rimas ruins que tu tem E hoje eu não falo o que convém É a primeira da noite, é a última da sua vida também Vem zero, vem, vem zero, vem Vem zero, vem, vem zero, vem E mais em três, dois, um, e lá Quando eu mando a rima eu vou matando a minha frequência O MC aqui no loco tem que ter a inteligência, né? Não, por isso eu vou propagar minha vivência Você tem a potência pra ramela na latência E aí, você pode ser diferente Tá ligado tudo, tá que eu vim pra entrar na mente Você falou que eu não sou tão tão assim Mas desde que eu vivi do rap eu não sou ruim Pra mim, isso daí já é o suficiente Ser um MC que nada contra a corrente Esse é o tubarão, já mantenho no tom O que é um tubarão pra quem mata me é pelo tom É lá, eu sou a mão de tudo mais Vai calmar maluquia, agora eu assumo O seu rap é nulo, você é o tubarão Eu sou uma entidade, pode chamar de que tudo Ai, 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 ai Bate um pouco aí, minha barriga O round nunca termina em silêncio Girados em 3, 2, 1 Dois votos para Quilua Um voto para Tubarão Quilua levando o primeiro round Mas nada está perdido Quem terminou a conversa? E tudo que vai? Joga pra cima Joga pra cima Geral, geral, geral Geral, geral Tá nem aí Vem, 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 vem Só pode falar que a bomba era mesmo Quando o geral tiver o mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro, oh, oh O poder encará Na palma da mão como fosse o funk Mandado na placinha Nós é daqueles moleque que é zica No meio da rima, nunca perde a linha Falei que você até é um tubarão Que pode ser até o rei dos vales Pode chamar o que lua de furão Por baixo da terra eu domino os hectares Desse jeito moleque, calma, deixa eu respirar Mas calma, né mano, que agora esse MC aqui eu vou assassinar É como se eu fosse um pirata Que vai mandar até um trap Mas no caso eu nunca sou luffy Gruta, eu nunca estico chiclete Ele falou que eu tô de parabéns Nessa que ele se rude Quando eu miro no meu inimigo Acerta igual bola de cut Aê, vou mandando até um salve Pro parceiro lá da juventude Aê, eu sou tipo um vivitizente Eu faço o clássico e saio da clube Ele falou da forma da mão Eu lembrei do forte da antiga Você vai perder o Felipe Boladão Porque toda vez que o tubarão estiver aqui É o dia que o castelo de horrores vai se abrir E agora? Você falou que faz história embaixo da terra Eu conheço todo o território Eu disse, eu melhoro e você não tá na guerra Tu falou que era mega low-doll Eu sou fúria, baixada, santista Você pede a corrida maluca O obdique vicarista Eu sou fúria, baixada, santista Eu sou fúria, baixada, santista Você fala que não se escorreu Tá levado, eu bato e eu não tento Porque sabe, mano, que eu sou rápido Hoje você sente um colapso O meu raciocínio é problemático Isso virá um lenço apreático É o quê? 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 Terceiro Dois Terceiro É terceiro É terceiro Hodge na casa Madreira Quem começa É que o acerto Joga a mão pro rock Geral Geral Sem maldade, rapaziada E a mão E a mão E a mão O terceiro Hodge é bate-volta É a hora que o momento Pega fogo, cara Então joga a mão pra cima Eu sei que vocês gostam De bate-volta Aloado, meu parceiro Tudo no seu nome Ave Maria Veja lá com mão passiva e vem Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? O que vai morrer? Vem, vem, vem Vô, 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 vô Vô, 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 vô Mata ele, caralho Isso é mais caralho Isso é mais caralho Sobre Dick e vigarista Eu sou muscle e atrás de uma medalha No caso a minha é uma folhinha de batalha É a Mop Dick, mantém a esperança Hoje essa Mop Dick para na ponta de lança Com muita inteligência Na ponta de lança eu virei rico ou sapienza Hoje eu vou tirar a sua vida Você conheceu o cara que é mais maluco Que a corrida Na cama que esse é o fim A vida pode tirar A morte nunca sai de fim Entendeu? Por isso mesmo agora nós detone É que nós tem a morte A coisa é meu microfone Eu sou de norte azul Ele falou que a morte nunca sai de fim Norte ou sul Eu conheço no assunto Eu sou todos os cardeais juntos Cardeais juntos demorou só no lamento Mas eu plantei um jardim Pra colher minha roda dos peitos Entendeu? Por isso eu vacilou Sem a bússola na mão Eu encontrei minha direção Sem a bússola você controla a direção Você falou de flor Isso é uma fantação Bem-vindo A batalha da morte O tubarão se virou O lino dos vales Da sombra da morte Da sombra da morte Esse é o style Mas eu sou o ingofone Meu gang está para trás Entendeu? Agora eu vou falar Mesmo que eu ande Pula nunca me atingirá Dez mil cairão de um lado E dez pio no outro Mas eu estou de pé Com a sete e um garoto Eu sou o rap da antiga Gang está para trás Gostei a botinha a pistar E toca Angle style Eeey Bate-bal no meu familiar É, rapaziada Jurados três Jurados três Dois Um Três votos Tubarão Tubarão a sério Não é nada da perroca Opa Tubarão passando Pra próxima fase Muito barulho Pro que lua Obrigada